Opa, fala! Tudo tranquilo? Roma! Vamos continuar no Demon's Souls Remake, Playstation 5 Ficou faltando só o primeiro mundo para poder fazer os eventos aqui White e Black Ficou na gestão de comentários sobre o troféu do mundo 4 ali do Satsuki e da Makoto A gente faz em New Game Mais para deixar registrado Porque tem 3 opções de conversa ali com ele E uma dessas opções, você entrega a espada para ele eu acho Agora eu já me esqueci E então tem o troféu No final das contas cara, o resultado é sempre o mesmo Ele sempre ataca, você sempre... Não tem assim um final diferente não Para aquela quest ali Ah, uma coisa que eu fiz Offline Foi Colocar a minha Claymore mais 5 Ela está no máximo agora Está aqui 156 mais 15 149 mais 105 105 vem da minha Fate Porque ela está dando a escala A O scale ali No geral ficou com 425 de dano na Claymore ali no meu personagem com 40 de Fate Tem algumas coisinhas ali Vou colocar magia, acredito eu, para poder os magos falar comigo Mas... Evento Puri White Nós estamos aqui, Puri White Olha lá O primeiro palácio O palácio ali é o primeiro O que vai ter vai ser aqui Logo no começo E o dragão né Lá no ninho dos dragões Ele tem os dois dragões Talvez eles não estejam lá A gente vai ter a Miralda E... Matando... Vai ter esses rapazes aí né Matando a Miralda Mexe com a tendência Então... Se eu vou fazer o Puri Os eventos todos brancos aqui Inclusive dá uma checada lá no dragão Tem que ser de uma vez Senão perde o Puri White Eles vão dar dano Aqui é ver que são Black Panther Tem que tomar cuidado Olha... Aí... Ela vai estar aqui no canto Acho que ela é um tiquinho apelona Pelo que eu me lembro A bicha ela nem falou comigo É o Guilhotini X Usei bastante esse Guilhotini X aí Ô... Ô Miralda Vai dois Tomou uma amarratada na cara O set completo... Anel do mestre E o set completo dela ali Vamos colocar... Capuz Tá aí E o guilhotini O guilhotini Acredito que seja só com... No Black Phantom Tem coisa aqui também Matou Mexeu com a tendência Mexeu com a tendência Não pode voltar pra Nexus Nem dar teleporte Nem nada Pra não dar problema Manel de resistência É o veneno E nós temos também O set de armadura Aqui do... Do Bior E isso aqui é uma... Coraless de monso Demônio in color Uma alma de demônio in color Tem que pegar Tem que pegar Achei uma mega utilidade Pro... Anel da força Hércules Vamos equipar pra ver Mas antes Vamos tentar pegar Essa... Essa alma incolor Aí É... Caindo nas vigas Tem que achar as vigas Corretas E... Já tá mais comprovado Que eu tenho problemas Com esse Super Mario Aqui do... Do Demon's Souls Ah Eu vou mandar pro armazém Aqui Lá em Nexus A gente equipa Pronto Tô com... Anel do gato Tem uma viga Deixa eu olhar Aqui na frente, né? Se não for é trevas Não Opa Isso Tá ali A alma de demônio in color Tem uma viga Tem uma viga Tem uma viga Pra me descer Mas tá valendo Eu tava com o anel do gato Eu tava com o anel do gato Falei Vou pular direto ali Que aí Eu não morro Mas não foi bem assim Que aconteceu não Vamos lá buscar As armas de volta Olha o Cristal Lizard Olha o Cristal Lizard Olha o Cristal Lizard Peguei ele Pedra forte Pedra forte Rapaz As minhas armas ficaram bem ali Na viga Pensei que eu ia escapar As minhas armas ficaram bem ali na viga Tem uma outra bem aqui Vamos ver se eu caio certo Se eu não caio certo Foda-se Ah foda-se vai Deixa esse treco Vamos fazer os eventos Não vou ficar caindo ali Que nem um Fazendo aquele Super Mario ali Só vou pegar essas armas aí Que jeito maneiro O mais importante era O demônio in color ali Isso aqui O set né Os dois sets Do Biore E Meraldo E a alma De demônio in color Aqui Agora O que temos aqui É A união dos dragões A união dos dragões Vamos dar uma olhadinha lá Rápida Dá pra passar pela ponte aqui Dá pra passar pela ponte aqui Então tá de boa Então tá de boa Mata os rapazes todos aqui Mata os rapazes todos aqui Na real Acho que Assim que atingir o Puri O Puri White aqui Assim que fecha o O Penetrator Olha lá O perfurador Dá pra voltar e pegar Os itens É um anel É um escudo Aí não tem dragão Tem de cura Tem de cura Tá ali o escudo de chama púrpura Anel de distância a fogo Anel da grande força Isso O anel da grande força é o que? Vamos ver rapidamente Aumenta o limite de peso de equipamento Que é excelente né? Bem legal mesmo E O escudo Ele é bem antifogo Ele é reduzido 100% físico e 90% fogo Bem fera Então Com esse cenário dá pra poder equipar Umas paradas mais pesadas Acho que tem coisa aqui ainda Tem Tem Lasca de Arquipedra e a grama De evento White É isso Agora o esquema é O Puri Black O Puri Black já vai ser um pouco complicado Porque tem que fazer a corrida Tem que Matar o Black Phantom Miralda E sair correndo pra pegar o demônio lá na frente Ou então fazer o caminho Oposto no caso Matar o demônio e correr Pra matar a Miralda Acho melhor matar a Miralda né? Porque o demônio ele simplesmente fica paradão lá Vamos voltar, vamos voltar Eu peguei algumas Pedras pra poder pegar o corpo de volta Matando a Miralda você mexe Olha lá Matou a Miralda Mexeu ali Já saiu do Puri White Eu acho que Com quatro 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 mortes Eu consigo Fazer o Puri Black ali Vamos ver Tá aqui a armadura do B.O. Ó o B.O. sentado ali Mega pesada Até pra poder colocar no inventário Eu tive que esvaziar as coisas Fica 93.3 Nem com o anel da força eu acho Dá de Cai pra 62 Tem que ter uma mega Constituição Da real ali Resistência né? Pelo menos quarenta Quarenta provavelmente já dá Pra poder Equipar isso aqui completo Com o anel da força E com uma arma de duas mãos sem escudo O escudo nem consegui trazer Ah vou conseguir agora né? Vamos pegar o escudo aqui Ah não o escudo já tava no meu inventário Como assim? Ele já tava no meu inventário Vai causar sobrecarga agora? Ai Vamos colocar aqui Pronto Não tem força pra carregar mas é isso daí É isso daí Tem que ser Conan pra carregar tudo isso aqui Cabuloso 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 Vou manter o anel da força Vou usar o escudo de prata aqui que é mega bomba 100% dano físico de redução 100% dano máximo de redução 70% De redução a fogo Mais a Claymore Só Junto com o O capacete ali Vamos colocar isso aí Pure Black Deixa eu ver aonde No dragão Morrer sete vezes pro dragão 7 não Vai ser bem menos que 7 Vai ser bem menos que 7 Vamos colocar aqui Ixi não Mas esse dragão ele vai demorar pra me matar vai A gente pegava uma outra estratégia de kill Lá no começo a gente joga do penhasco Não sei melhor porque vai demorar demais Ali na frente tem um lugar pra se jogar Acho que vai ser o mais rápido Porque Esse aqui vai sempre ficar aberto né Não podia deixar eu me matar aqui Vai ser mais rápido Quatro vezes Acho que foi Quatro vezes foi Eu matei 3 Verifiquei aqui Tava em quase Pure Black Agora foi Agora foi o Pure Black Não precisa mais usar Stone Vamos Como Miralda Black Phantom Com certeza vai ser bem mais forte que a versão Ela com corpo Corre-se para o mundo 1-3 Para poder pegar o demônio Vai ter uns Black Phantom no caminho Crystal Lizard Crystal Lizard Lasca de pé da piada Tem mais vida esses daí em Pure Ed Foi pra 156 de vida ali no caso Era 128 né Como tá em Pure Black eles ganharam um buffzinho Aí Opa Pegando essa Essa Terceira alma Incolou Vamos pra Moonlight Vamos colocar na Moonlight Dá pra colocar lá mais 4 Porque vai ter mais uma alma que dá pra trocar com o Corvo Ela vai tá aqui ó Isso, bate na parede Deixa eu defender uma no escudo pra ver Defende, defende bem, defende bem Defende bem, vamos lá Miralda Toma na lata Eita É onde que é mais forte ela Ai tomei Procurando um espaço pra poder curar Mas acho que não vai ter muito ali Vamos deixar a Claymore curar Aaaaaaay Esse erro foi Grotesco Porra Que que foi que eu apertei esse botão de novo meu Deus do céu Era só ter saído e Esperar dela atacar e Dava a bordoada na cabeça dela Pronto Ai Mas Assim O fato real é que eu quero matar o Crystal Lizard de novo Vamos matar aqui pra poder pegar ele novamente E acabar não ficando pra trás né Olha lá Olha lá Tudo calculado Tudo perfeitamente calculado Dá nele olha Isso, eu tava precisando das pedras então Pega logo né Hehehe Deixa ela vir e dá uma na cabeça Vai quebrar o Poise E aí repete Dá na cabeça Então não pode ser fominha cara Deu fomeagem e já era Ela tem feite alta acredito eu Uma fomeagenzinha mas Tava sentindo que dava Tava sentindo que dava Mas eu matei o Crystal Lizard de lá Agora sim a gente pode matar a Miralda Não precisa morrer das pedras Tem que matar essa galera aqui, não tem jeito né Ele fica perturbando Meu irmão tomei só uma martelada na cabeça Hit kill velho Ela esquivou da minha pancada Tá errado isso aqui hein Olha lá Olha lá Eita Oh Miralda Vai pra bosta vai 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 R Nigel A 阿 Amir ela começa a ficar um pouquinho mais Ae Já não preciso mais do Crystal Lizard Bom Agora sim o machado guilhotina o famoso guilhotina exa é a versão aqui ele é 20 de força para poder usar mas dá para você fazer coisa com ele até você criar ele crescente no caso mágico eu usava eu também que eu usava no meu mago em new game mais um machado desde aí mais 5 mago é que também tava no new game mais level 200 lá pedrada não pode voltar para nexus ou da teleporte porque senão vai zoar não é a tendência o esquema é passar correndo pelo meio ali vai ter uns black founta no caminho e para poder pegar o demônio lá na frente em puri black esses rapazes aqui acho que eles vão dropar bastante pedra para poder de forja ou não estava enganado talvez eu tenho que colocar o anel da avareza para poder dar uma força no drop mas eu não vou tirar o anel da força não deixa assim vamos passar correndo ficou lá no vídeo em que eu fiz esse mapa aqui o comentário sobre armadura que eu deixei em baixo eu até pensei que fosse um outro item não sei o que eu esqueci de alguma coisa ali em baixo eu pensei que fosse a tal das moedas né que é um negócio novo aqui no no remake mas na real é um peitoral eu acho que daqueles nights de olho azul e vermelho isso aqui ó é o peitoral o coração do do cavaleiro de olhos azuis o a minha tendência de personagem está por white agora que eu vi olha lá em cima vou colocar aqui tinha esquecido disso e essa quando você despacha todos os todos os black phantoms que tem em todos os mundos você chega em puri white e nesse momento aqui é a hora de falar com o monumento que ele vai te dar o anel friends ring deve ser anel da amizade a tradução pra mim não vai dar porque eu fiz bosta eu fiz merdinha lá no começo do jogo eu respondi não pra ele sem querer e pergunta se a gente vai assumir a responsabilidade né entrar na aventura de botar o old one para dormir de novo e eu sem querer apertei não é o jogo por padrão ele coloca a opção não primeiro aí você dá vai que apertar para poder avançar e acaba apertando sem querer foi o aconteceu comigo e aí o vendedor não vai estar aqui não vendedor vai não vai ser direto mas fica registrado com avisado aí para quem está assistindo os vídeos ou não é para galera que botou por o ótimo personagem ali é a hora de falar com o monumento e aí mandando eu matei esse dragão xaroco né você mata depois eu acho que matando dragão você consegue você afeta a tendência cara cara eu não tô 100% seguro disso não afeta a tendência para o branco né vixi nem vi sinceramente eu nem vi o golpe nem vi mesmo não apresenta atenção caralho e o salário e da logo nele seria da o o o pari mas vai tá logo nele Vamos dar o parri Eu não tô vendo direito Caraca, esse bicho tá forte demais, velho Tá me quebrando aqui Vamos quebrar ele logo primeiro Tamo chegando O demônio ele tá logo ali na frente Isso, eu vou subir por aqui Aqui é mais fácil, acredito eu Se você for pelo caminho mais longo vai ser complicado Porque tem uns Black Phantom ali na frente Que fazem sanduíche com você Parece É bem na covardia que eles vêm Olha lá, olha lá, ele ali O lugar mais fácil pra ter acesso a esse demônio é por aqui Então são quatro É isso, não é isso? Não, não, três Eu tenho três aqui comigo Mas dá pra poder pegar mais uma lá com o Corvo do Mundo 4 Vou ver se eu farmo aqui Pra poder pegar O sanduíche tá por aqui, olha Tá aqui o sanduíche Então foi bem na minha cabeça, velho Esqueci desse pequeno detalhe, voltei para os portões de boletária Mas, tá lá ó A tendência de personagem Mais uma vez Puri White O Mundo ele vai voltar Ele já fez todos os eventos que vai fazer aqui Puri Black e Puri White Vamos voltar pra Nexus Vamos ver qual vai ser o estado Vai voltar pra perto de neutro ali, né Um pouco mais pra cima de White Isso, ali Exatamente da mesma forma que as outras que eu não mexi Aquelas ali A Latria e o Vale da Perdição Eu deixei em Puri Black pra poder fazer farm, né Então Um monumento não vai me dar um anel Aí eu vou lá falar com ele Que agora seria a hora, né Você deve me apesar de mim Mas lembre-se Nós monumentos, também Estamos trocados dentro desse nexus Porque nós evitamos o seu mundo Deixar parte das escolas Galera, ele não vai me entregar o anel Eu tenho que responder sim lá no começo Desculpe-me Não é uma tarefa fácil Ele não vai falar Dá vontade de dar uma bordoada nele Mas tá aí Se você responder sim Você vai pegar o anel dele É um anel Eu não me lembro dos atributos Acredito que seja Alguma coisa online Que melhore Algum atributo online Tipo você entrar como Pra ajudar alguém no cooperativo Isso é o que é mais forte Uma coisa nesse sentido Mas eu não lembro de cabeça O que é que faz Bom, fechou os eventos Fechou o personagem Puri White ali Daria pra poder pegar o anel Com o Monumental agora E A próxima coisa a se fazer Antes de Fechar o jogo É Limpar o que falta limpar No caso de arma No Demon's Souls Clássicos A gente tinha As armas pra forjar Fazer as armas mais 5 e tal Aqui não tem Não precisa Então sobra o Corvo Fazer algumas trocas com o Corvo Já peguei todos os milagres E Botar o personagem Puri Black Pra poder Descer Pra poder aparecer O Mephistopheles Aí tem uma missão Personagem Puri Black Pra você ganhar um anel Ao contrário do anel Do 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 Monumental Que é online também Acho que é pra invasão Não lembro também dos atributos Naquele esquema Vamos continuar Vamos fazer o Puri Black De personagem ali Dá sempre uma olhadinha Na Nos comentários No comentário fixado Na descrição do vídeo E a gente vai falar na próxima Um abração Falou Tchau